Oi pessoal, meu nome é Sarita e esse é o canal da Mucani Shop. Sejam todos bem-vindos, muito obrigada por vocês estarem aqui assistindo esse vídeo. E nós estamos aqui com essa série super maravilhosa, que é sobre as direções dentro da roda de xamanismo e as principais plantas que são conectadas com essas direções. E hoje nós vamos falar sobre a direção leste, que, vamos dizer, representa a questão do espírito. Vamos lá? Então, eu trouxe aqui pra vocês uma série de informações antes da gente falar sobre as plantas que estão relacionadas com a direção leste. Porque pra vocês entenderem como é a energia da direção leste, pra vocês poderem associar isso depois com as plantas. Então, basicamente, até trouxe bastante coisa aqui que eu gostaria de falar. Basicamente, os ensinamentos da direção leste têm a ver com aquilo que se inicia, com aquilo que está tomando uma forma. Então, a direção leste, ela tem uma energia, assim, de muita ação, de você chegar e fazer e acontecer. E o animal que está relacionado com a direção leste é a águia. Porém, o xamanismo é uma prática ancestral muito antiga, milenária. Então, o que acontece? Que diversos povos, em diversas partes do planeta, não tem exatamente águias, mas tem animais que voam, voam alto. Então, você vê, por exemplo, o cóndor, você vê vários tipos de falcão. Então, na verdade, o leste, ele tem esse posicionamento desses pássaros que voam alto. Que eles conseguem levar as mensagens de nós, humanos, que estamos aqui na superfície. E lá de cima, esses pássaros, eles conseguem também vislumbrar o primeiro raio de sol que vem na direção. Então, por isso que o leste, ele representa muito isso, tem muita essa inteligência, essa astúcia, essa dinâmica de você estar do alto de uma situação e você conseguir enxergar com detalhes aquilo que está lá embaixo, né? Então, por isso, a águia seria o animal símbolo dessa direção, juntamente, claro, com o elemento fogo, que é o elemento que representa também o nosso espírito, a nossa faísca, que está dentro de nós. Então, essa energia extra que a gente tem para iniciar um projeto, para se entusiasmar, para ter coragem de falar algo, fazer algo. Então, essa energia toda está relacionada com o leste também. Então, o leste também é um lugar onde está, vamos dizer assim, o ser humano dentro da roda de medicina. Então, o ser humano, ele tem um posicionamento, seja ele masculino ou feminino, porque tem outros posicionamentos, os reinos animal, vegetal, mineral. Então, o reino humano, de ser humano, está posicionado no leste também. E aí, o que você tem? O leste é uma energia muito mais masculina, que depois a gente vai ver nas outras direções, que tem outras direções que são mais femininas. Mas o leste, ele está relacionado com essa coisa do pai, da autoridade, de você chegar e se colocar e se impor, e de você reinar perante aquela situação, aquela emoção, enfim. O leste, ele também está relacionado com essa questão da claridade, da iluminação, daquilo que você está enxergando. Então, tudo que você está alinhado com o seu propósito, com a espiritualidade, entre o que você quer e a espiritualidade manifesta, então, esse alinhamento, isso é a energia do leste também. O leste também, ele, claro, a gente não pode esquecer, ele está ligado à beleza, à arte, à criatividade, a tudo que é, assim, dinâmico, belo e bonito, original, também está relacionado com o leste, com essa questão, né, do sol, do fogo. E aí, a gente tem também que o leste, ele está representado pelo verão. Mas é claro que todas essas informações que eu estou trazendo aqui para vocês, elas vão variar alguns detalhes, alguns posicionamentos de acordo com cada tradição. Se você pegar os nativos norte-americanos, você vai ter um outro desdobramento, os nativos da Mongólia, da África, aqui da América do Sul. Então, na verdade, eu estou passando um direcionamento, assim, uma coisa bem superficial para vocês entenderem. Então, o leste também está relacionado com tudo isso, com essa espontaneidade, com esse entusiasmo, com vamos lá, gente, coragem. Então, sempre que você tem esses desafios, você recorre a essa energia, e essa energia pode ser traduzida como a direção leste. Então, as plantas que estão relacionadas na direção leste são as resinas e árvores como um todo. Então, as resinas vegetais, que são... Eu já fiz vários vídeos, vou até deixar linkado aqui para vocês assistirem, caso você esteja chegando agora. Aliás, se você está chegando agora, seja muito bem-vindo, dá um like aqui, a gente adora saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários e se inscreve aqui no nosso canal também, tá? E eu já fiz uma série de vídeos sobre as resinas vegetais, o que são as resinas vegetais, como elas são extraídas, as principais, como fazer. E eu vou deixar linkado aqui uma playlist para vocês. Então, as resinas vegetais, juntamente com as árvores, elas estão posicionadas nessa direção do leste, porque elas são aquilo, aquela força, aquela luz e uma energia positiva muito grande. Então, tudo que traz esse vigor, a resina, ela é a seiva da árvore. Então, quando você tem essa energia, assim, que ela vem como uma flecha na sua vida, no caso, a gente tem as resinas, as cascas das árvores. Eu até trouxe alguns exemplos aqui para vocês, ó. Em questão de madeira, de árvore, a gente pode estar citando o palo santo, que também, se vocês não viram, eu vou deixar linkado aqui como usar o palo santo, como que vocês podem estar utilizando também. Tem outra planta aqui, que é a jurema. A jurema também é a casca da árvore. E aí, você pode estar utilizando também para fazer banhos, fazer defumações. Assim como o palo santo também, você pode estar utilizando para fazer defumação. Eu tenho aqui também a resina, o copal da Etiópia. E você tem que sempre ter uma brasa. Eu vou deixar linkado aqui como que vocês usam as resinas para fazer uma limpeza energética. Tem aqui, esse aqui é o incenso dourado peruano. Esse é do peru, que também tem um aroma maravilhoso, fantástico. Tenho aqui também, trouxe um outro exemplo para vocês, o mastique, que são essas gotinhas maravilhosas, super aromáticas, lá da Grécia. Enfim, todas as resinas vegetais, elas estão vinculadas ao elemento, à direção leste. Então, o leste é como se fosse assim, a nossa parte espiritual refletindo o sol, refletindo aquilo que você determina na sua vida, é o que vai acontecer. Então, essa é a energia do leste. Então, por exemplo, quando você quiser fazer uma defumação, um banho com ervas, ou quiser fazer um spray, um perfume com as resinas, com as cascas, então você vai estar combinando elementos que vão trazer essa energia para você. Então, pessoal, por hoje é isso. Quero agradecer a todos vocês terem assistido com a gente e espero vocês no próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau, gratidão!